Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos falar agora com a repórter Gabriela Noronha, ela está no Palácio do Planalto e tem mais informações ao vivo sobre a agenda do presidente Michel Temer. Gabi? Olá, Lilian. Olha, hoje às 15 horas o presidente Michel Temer lança o programa Internet para Todos. Nesta segunda-feira, Temer e o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, concretizam a entrada de mais de duas mil cidades já prontas para assinar o termo de adesão e outras 330 que demonstraram interesse em fazer parte do projeto. O programa foi iniciado em maio do ano passado com o lançamento do satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, que recebeu 3 bilhões de reais em investimentos. Em órbita por 18 anos, o satélite vai garantir conexão a preços reduzidos às cidades participantes do programa Internet para Todos. O governo estima que sejam instaladas cerca de 200 antenas por dia, atendendo até 40 mil áreas que não contam com conexão de internet. No programa também está prevista a instalação de banda larga em todas as escolas do país, com 7 mil delas recebendo a instalação ainda neste ano, além de hospitais e postos de saúde. E Lilian, às 16h30, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participa de uma cerimônia de lançamento do processo de conversão de multas ambientais em prol das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba. Ainda no período da tarde, Temer também participa de reuniões com Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio e com vice-líderes da base aliada no Congresso Nacional. Volto com você no estúdio, Lilian. Obrigada, Gabi. Bom trabalho. Foi publicada no Diário Oficial de hoje medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 190 milhões em favor do Ministério da Defesa para assistência emergencial e acolhimento humanitário de imigrantes venezuelanos. Eles chegam a Brasil principalmente pelo estado de Roraima, fugindo da crise política e econômica no país vizinho. No mês passado, o presidente Michel Temer já havia decretado situação de emergência social em Roraima, o que agiliza a liberação de recursos. Foi criado também um comitê de assistência. A estimativa é de que 40 mil venezuelanos estejam abrigados no estado. Os veículos brasileiros vão ganhar novas placas daqui a seis meses. O modelo que será usado é um padrão para todos os países do Mercosul. Entre os carros que terão que fazer a troca estão os zero quilômetros. Proprietários de veículos usados terão até 31 de dezembro de 2023 para fazer a mudança. A partir de 1º de setembro, os carros sairão das concessionárias emplacados no padrão do Mercosul. O novo modelo é mais seguro e permite a identificação automática dos veículos. A essência dessa mudança é o combate ao crime, o combate ao furto de automóveis, o combate ao roubo de automóveis, pelo que a tecnologia abarcada neste novo modelo de placas, que é o modelo do Mercosul, permite que haja rastreamento, permite que haja uma integração de tecnologias nesse modelo de placa, que, além de todas essas absorções, o interfaceamento com as forças de segurança. Hoje, os carros saem da concessionária com a placa SIM, cinza, três letras, quatro números, cidade e estado onde foi emplacado. Com a mudança, a placa será branca, com uma tarja azul, a bandeira do Brasil e outra configuração de quatro letras e três números que podem ser embaralhados aleatoriamente. A placa também terá um chip e um código de leituras para facilitar a identificação dos carros. As motos terão o mesmo modelo de placa, alterando somente o tamanho. Os novos carros já deverão sair da concessionária com a nova placa a partir de setembro deste ano. Veículos que passarem por processo de transferência de município ou propriedade também já devem ser emplacados com um novo modelo. Carros usados terão até 31 de dezembro de 2023 para mudar. Vai melhorar em caso de roubo, de furto, alguma coisa assim. Vai dificultar para eles, porque eles são peritos nisso. Quando eles querem, eles buscam. Mas eu acho que dificulta bastante para eles. Além das nascentes, o Parque da Serra da Canastra é cheio de cânions, chapadões e cachoeiras. Uma paisagem de tirar o fôlego e que merece ser preservada. Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. Um pequeno município no oeste de Minas Gerais. São Roque de Minas tem 6 mil habitantes e uma natureza privilegiada. É aqui que está o Parque Nacional da Serra da Canastra, a reserva que abriga a nascente do Rio São Francisco. O Parque Nacional da Serra da Canastra recebeu no ano passado mais de 50 mil visitantes. A maioria da região sudeste. Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo. Quem passa por aqui pode conferir os chapadões, os cânions ou mergulhar em uma das cachoeiras. Uma delas com mais de 180 metros de altura. Uma paisagem que é de tirar o fôlego. Nossa equipe encarou os 12 quilômetros de estrada de terra para conhecer o parque. É preciso ter um olhar atento para não perder nenhum detalhe. O parque preserva uma ampla área de cerrado, com flora típica, além da fauna. Paredões e vales completam o cenário. Com tantas belezas, não é de se estranhar que o turismo tenha crescido tanto nos últimos anos. O turismo com a sua cadeia produtiva, ele agrega um valor muito grande. O turista ele chega, ele vai no supermercado, ele vai na farmácia, ele vai na pizzaria, ele põe gasolina no carro dele, então ele gira a economia de uma forma global. É uma região muito bonita, com muitas nascentes. E o pessoal, assim, sabe a sua responsabilidade de cuidar. Cada um sabe o que tem que deixar um legado para as futuras gerações. Cada um se preocupa muito com o meio ambiente. Aqui, a água corre farta. São córregos, nascentes, água jorrando de todos os lados. E cachoeiras, para ninguém botar defeito. Esta aqui é a cachoeira do Cerradão, com mais de 60 metros de altura. As pessoas vêm aqui procurando, às vezes, um fervedouro, uma nascente, um ressurgimento de água. Só que a nascente é toda uma área de campo limpo, em que a água escoa do solo lentamente e ela vai formando os canais que formam o Rio São Francisco. Se a natureza é farta, os mineiros sabem se aproveitar muito bem dela. Quem visita a cidade não sai daqui sem provar um pedacinho do famoso queijo canastra. São mais de 800 pequenos produtores rurais que espalham sua propaganda pela cidade. A qualidade do pasto ajudou na produção da iguaria, que começou a ser fabricada pelos colonizadores portugueses. O resultado é um queijo que já foi premiado, inclusive, na França. Neste sítio, seu Onésio produz queijo canastra e mantém um controle de qualidade. O queijo é certificado e já venceu concursos estaduais e regionais. Seu Onésio conta que tem orgulho de trabalhar com uma tradição que ultrapassa 200 anos e foi passada de pai para filho. Meu avô era produtor, já fazia queijo. Minha mãe fazia na casa dele, depois meu pai também é filho de produtor. E aí, vem, deu criança, vem nessa luta aí, fazendo queijo. Ele é a nossa fonte principal de renda, é o queijo. Criei minhas filhas com queijo. Elas gostam da simplicidade que a gente tem para oferecer, da receptividade do mineiro, principalmente, e café com queijo. Não tem melhor. Não tem melhor. Não tem melhor. Lembrando que 18 a 23 de março, Brasília vai reunir os principais especialistas mundiais e cidadãos interessados em discutir a preservação de uma das principais riquezas naturais. O oitavo Fórum Mundial da Água vai contar com a participação de mais de 150 países. Para participar do Fórum Mundial da Água, é preciso se inscrever no site do evento. O endereço é este aqui que aparece na tela. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.